Olá mamães, eu sou a Cris Leane Guimarães, sejam bem-vindas ao nosso canal, se você já nos acompanha, muito obrigada, se você é nova por aqui, seja muito bem-vinda. Recentemente nós fizemos um vídeo a respeito da minha opinião sobre esse cara aqui, a minha opinião sobre o Lucas Neto. Se você não viu esse vídeo, se você é mamãe e também está formando uma opinião a respeito do Lucas, outras, acredito que esse vídeo deve se encontrar logo aí abaixo, entre, dê uma olhada. É muito importante para mim, mamãe, que você deixe aí o seu like, o seu joinha e que você se inscreva no nosso canal, porque esse joinha faz com que eu tenha um retorno de vocês, se você está gostando, se você não está gostando dos nossos vídeos, para que possamos ter inspiração, motivação de cada dia mais e mais trocarmos algumas informações e podermos colaborar com vocês. O nosso vídeo de hoje é a respeito do livrão do Lucas Neto. Se o seu filho assiste o Lucas, provavelmente o seu filho já pediu o livrão do Lucas. Quando o Daniel me pediu pela primeira vez o livrão do Lucas, a minha objeção foi logo de cara, não, não vou comprar esse livrão, deve ser muito caro, ah, esse cara é um bobo, esse livro só deve ter bobagem, não vou comprar. E aí, os amigos da sala, alguns começaram a comprar o livro do Lucas, não, mãe, o livro do Lucas é legal, mãe, eu quero o livro do Lucas, mãe, eu quero o livro do Lucas. Aí, novamente, uma dica que eu dou para vocês, utilize aquilo que o seu filho quer como algo ao seu favor, para que nós possamos fazer uma troca de comportamentos, porque a vida, mamães, é uma roda gigante. Aqui se faz, aqui se paga, hoje você está em cima, amanhã você está embaixo. Na vida, a gente colhe consequências dos nossos atos, na vida, se a gente é um bom funcionário, se nós somos um bom funcionário, nós somos promovidos, se somos um mau funcionário, somos demitidos. Então, é importante que desde pequeno, a gente transmita já esse conhecimento para os nossos filhos. Filho, se você tiver um bom comportamento, eu posso pensar em ver a respeito do livro do Lucas Neto. Então, você troca isso ao seu favor. Essa intenção, isso que o seu filho quer, você joga, você utiliza ao seu favor. E foi exatamente isso que eu fiz com o Daniel. Daniel, vai depender do seu comportamento, eu vou ver a respeito do livro do Lucas, eu vou ver o conteúdo que tem esse livro do Lucas, eu vou ver o preço do livro do Lucas, porque se for caro, eu não vou comprar o livro do Lucas, porque o Lucas já ganha dinheiro com os vídeos, você já está assistindo os vídeos do Lucas, então a mamãe não vai comprar o livro do Lucas, dependendo do preço. Quando eu fui olhar o preço do livro do Lucas, mamãe, eu fiquei assim, ó... E já tem, provavelmente, na sua livraria e da sua cidade, porque como o Lucas virou uma febre nacional, antigamente tinha apenas na Saraiva, agora já se espalhou por todas as livrarias do Brasil. Como o meu filho teve um relativo bom comportamento e o meu esposo acabou indo para Curitiba, ele encontrou o livro do Lucas na livraria e trouxe da livraria, foi mais caro até do que pela internet, e nós pagamos aí R$19,90 no livro do Lucas, e o livro do Lucas está aqui. E eu quero compartilhar com vocês, mamães, que o livro do Lucas é legal, é um livro repleto de atividades, pensei que fosse ter baboseiras, coisas nada a ver, mas me surpreendi com o livro do Lucas, então ele é um livro bem colorido, ó, ele tem aqui o Lucas da Netoland, e ele tem bastante informações aqui para os nossos filhos e bastante atividades aqui para os nossos filhos. Então, é até uma maneira dos nossos filhos não ficarem o tempo todo somente presos ali na televisão. Então, tem aqui, ó, o livro, as atividades, os personagens, aqui para ele fazer qual vai ser o super-herói que ele vai ser, aqui falando um pouquinho a respeito mais de quem é o Lucas, as atividades voltadas tanto para crianças a partir de 3 anos, quanto para crianças aí até os seus 7, 8, 9 anos. Então, eu venho falar para vocês que eu não me arrependi de investir aí R$19,90 no livro do Lucas Neto. É uma atividade legal, é algo que faz com que ele não fique preso o tempo todo só nos vídeos do Lucas, somente preso na televisão. Então, mamãe, se o seu filho te pedir um livro do Lucas Neto, não precisa ter aquele preconceito. Ah, não, o livro do Lucas Neto não presta porque o Lucas fala algumas besteiras, fala algumas coisas que não convém com a idade. O livro do Lucas realmente é um investimento que vale a pena, tá? Então, eu sugiro que se você tiver a oportunidade, o seu filho te pedir que você invista sim no livro do Lucas. Espero, mamãe, que vocês tenham gostado do nosso vídeo de hoje. Te agradeço novamente por você estar nos assistindo. Peço aí o seu like, o seu joinha, é muito importante para que tenhamos ânimo e inspiração para mais e mais vídeos, para que tenhamos aí vontade de cada dia colocar mais informações, aprendermos, trocarmos figurinhas para que possamos ter um mundo melhor a cada dia. É isso aí, mamães. Eu sou a Cris Leane Guimarães. Um grande beijo para vocês e até a próxima. E até a próxima.